Fala galerinha, beleza? Fala aí galera, tranquilo? Meus queridos lacanáticos e minhas lindas lacazetes. Tudo bem, tô passando aqui pra falar pra vocês por que que eu tô preferindo a Twitch ao invés do YouTube. Bom, eu tomei um strike do YouTube, não consigo resolver, isso foi o motivo que me levou a conhecer a Twitch e eu tenho gostado bastante. Essa é uma plataforma, na verdade, o Twitch é uma plataforma que ela é específica para games, então ela é uma coisa bem interativa, ela foi feita sempre pra lives. Então, por ser uma plataforma que é específica pra isso, eu tenho gostado muito de fazer as minhas transmissões por lá. E eu tenho alguns motivos também que estão me fazendo levar a crer que o Twitch é uma plataforma do futuro. Eu vou explicar o porquê. Bom, primeiro a qualidade de áudio e de vídeo é bem melhor do que se a gente for comparar nas transmissões das lives no Facebook e no YouTube. A gente consegue transmitir com muito mais qualidade. Outra coisa legal, você pode ver a live em segundo plano, como é no YouTube Premium, por exemplo. Pelo aplicativo, você consegue fazer uma janelinha e aí você pode continuar usando o seu celular e continuar vendo a live. Então, eu achei essa uma grande vantagem porque é um serviço que não é pago. Bom, uma coisa bem legal também que eu tenho verificado é o chat. O chat do Twitch é muito engraçado. Tem várias figurinhas, várias coisas que ajudam a interação, então a participação fica muito mais engraçada quando isso acontece. Pelo menos é o que eu percebi nesses últimos dias de transmissão pelo Twitch. Outra vantagem que é fenomenal, do meu ponto de vista, eu que faço lives com mais de duas horas, é que ela não cai. A live no Twitch, ela simplesmente fica por tempo indeterminado. Normalmente a live no YouTube ou no próprio Facebook, elas acabam caindo por questões de direitos autorais. E como nós, DJs, a gente faz as transmissões tocando música e normalmente nem todas as músicas são nossas. Então, a gente acaba caindo no problema de direitos autorais e a live acaba caindo. Então, para vocês que estão vendo e para nós que estamos tocando, é uma vantagem enorme a gente poder não se preocupar se a live vai cair ou não. Um exemplo de que o Twitch é efetivamente uma ferramenta do futuro é o fato da própria Sotrack Boa ter feito a mudança para lá. Ela está fazendo as transmissões dela por lá. E para quem conhece um pouco de música, o canal Beatport, que é o maior canal de música eletrônica do mundo, também faz as suas transmissões por lá. Então, galerinha, é isso. Passei aqui para dar um alô, para dizer que a Psycholives está no Twitch. Nós estamos no Twitch toda segunda, quarta e sábado a partir de 11h59. E também temos o Festival Isolamento, transmitido pelo canal do Bloco Ami e no meu canal do Twitch, Laka Music. Tá bom, galera? A gente se vê mais tarde naquela Psycholive que todo mundo já conhece no novo canal, no Twitch. É isso. Um beijo para você, minha linda e adorável Lacazete. E você, meu querido Lacanático. Um beijo.